Fala galera, beleza? Olha aqui, se não tem mais um vídeo e galera, no vídeo de hoje fica mais um vídeo de Bad Wars no canal, galera E hoje é o seguinte, hoje eu vou mostrar um arco muito poderoso, que já tô tentando mostrar pra vocês e tem muito tempo já, né, que eu descobri que no servidor, mano Um arco, mano, esse arco, ele te dá veneno, tá ligado? O cara fica totalmente envenenado lá, né E mano, eu não tô na versão 1.12 não, tá na versão 1.8.9, né, não tem isso nessa versão, tá ligado? Então o servidor fez um plugin muito top mesmo, muito top mesmo, né, enfim, mano Então, eu vou mostrar isso pra vocês nesse vídeo, então, mano, deixa o like, ok? Então bora lá pra partida! Bom, galera, vai começar a partida então, vamos lá, gente, vamos lá, mano Que, olha, essa vez, mano, essa vez, gente, no vídeo passado, tive um problemão, né, um cara, mano, tava de hack, tá ligado? Tava de hack, né, e mano, não vou deixar isso assim não, tá ligado? Porque, hoje sim, mano, hoje sim, eu consegui fazer essa parada que eu quero fazer há muito tempo Que vocês já vão ver, mano, vocês já viram o título aí, já sabem o que eu vou fazer, tá ligado? Mas, enfim, gente, tem que fazer aqui uma pontezinha aqui pro meio, tá ligado? Né, olha só, tem um parkour aqui, bem maroto, tá ligado? Pra ir pro meio, né? E daqui, galera, eu já vou ali e vou proteger minha cama, né, mano? Isso aqui eu não vou pro meio direto, né, eu vou proteger minha cama, depois eu vou pro meio, tá ligado? Enfim, ó, vamos lá, aí, inclusive, eu vou até pegar o diamante e voltar, né? Vou pegar a esmeralda agora não, galera Aí, boa, nice, chegamos aqui, boa Cadê? Eita, aqui não tem diamante Aqui não tem diamante não, galera, só do outro lado, meu Deus do céu Tá, ok, já que a gente conseguiu pelo menos fazer a ponte ali Vamos lá, então, vamos tampar esse negócio aqui com madeira, né? E depois a gente já consegue pegar as coisas, né, galera? Ó, olha só, mano, olha só Vamos lá, boa, mano Tô tampando tudo aqui, nice Aê, boa, galera, consegui Aê, e boa, galera, consegui, boa Ok, então é o seguinte Já que eu não levei bloco, mano Então vamos levar bloco agora Aê, nice Boa, galera, vamos levar esse bloco aqui Também tem que guardar esse ferro, mano Que ferro é uma parada que é rara, tá ligado? Que, sério mesmo Ferro demora muito pra gerar Eu fico bolado com isso, né? Mas enfim, ó, vamos lá Fiz a ponte pro lado errado, né? Mas de boa, gente, ó Vamos lá, vamos fazer aqui Pegar as esmeraldas E olha só, ninguém pegou, hein, mano Ninguém pegou as esmeraldas aqui ainda não Né? Já deve a gente pegar e voltar pra nossa base Né? E lá, mano Lá já deve ter cara que não ir pra lá já, mano Certeza absoluta, né? Enfim, mano Vou pegar aqui 10 esmeraldas Fazer a minha meta, pegar 10 esmeraldas aqui Né? E aí ele já fica bastante forte Ok? Vamos ver aqui como é que tá a situação, gente É, mano Basicamente tá de boa Eita! Meu Deus do céu, mano Quase que eu caí Meu Deus Tá... Ah, não! Para de bugar Nossa, meu Deus do céu Se bugar, você fica bolado Né? Enfim, mano Pega aqui 10 esmeraldas Né? Já fico de boa, galera Com isso aqui Né? E olha só O azul tá aqui na minha ilha Eu falei, mano Não pode demorar muito, galera Não pode demorar muito Né? O cara já quer vir pra lá Já, né? Enfim, mano Vem 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 Então vem, mano Quer vir? Vem Quer vir? Vem, mano Vai, vai, vai Eita! Sai, sai Boa, matei Caraca, mano Quase que ele me bugou Se ele me bugasse, já era, galera Já era, mano Ah, não é preciso que tem mais um hack aqui na partida, mano Não é possível, galera Não é possível mesmo Sério, mano Eu tô lutando com os hacks aqui Tá tenso Tá ligado? Enfim, ó Preciso de mais um ouro aqui Vai, vai, vai Gera um ouro pra mim Gera um ouro Ah, não vai gerar não, né? Vai gerar não, galera Tem que vir aqui Boa E, e, e Nice Vai, vai, vai Boa, boa Vou matar, vou matar, vou matar Vai, vai Não, não, não Matei Boa, galera Consegui Nice Só tampar de novo Só tampar de novo De boa Aê Nice É Preciso de mais bloco, galera Preciso de mais bloco Vamos lá Vamos lá Aê Só pegar aqui madeira agora E também uma espada decente, mano Ah, não Quebrou minha cama Ele quebrou, mano Ele quebrou Meu Deus do céu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mata, mata, mata Matei Caraca, ele não quebrou Ele não quebrou, galera Meu Deus do céu O cara veio aqui Tá ligado E não conseguiu quebrar minha cama Né Enfim Vamos lá Vamos lá, mano Já que o cara não conseguiu Ele deu muito mole Ele era pra ele ter conseguido Ai, meu Deus Sai daqui Sai, sai, sai Boa Cadê o cara? Eita Sai daqui Meu Deus do céu, galera Vou ter que fazer o upgrade agora Ou faço o upgrade Ou compro maçã É, não tem diamante Tem que comprar bastante maçã, galera Vai Aê O cara vai vir de novo, mano É possível O cara não desiste nunca Né Enfim, gente Vamos lá Vamos lá pra ele dele então, mano Já que o cara não desiste Né, vamos lá Deixa eu guardar isso aqui Boa Aê Ah, não Sai daqui com a TNT, mano Sai daqui com ela Sai daqui Eita Sai, sai, sai Boa, galera Consegui O cara deixou um vãozinho aqui Consegui matar ele enquanto isso, né Ok Agora tenho que matar ele de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Vai Boa, galera Consegui Só quebrar agora Só quebrar Só quebrar Vai E E Boa, galera Consegui Nice, gente Consegui O cara ia conseguir Desse de minha cama, hein Ele ia conseguir Esse cara jogou bem Né Mas enfim Eu fui mais esperto, né Mano Fui mais esperto, né E agora, mano Agora é só ir pro diamante O cara tem aqui a pontezinha pronta já Pro diamante, né E olha só, mano Olha só isso aqui O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo É 251 O que que é isso Meu Deus Tá Ok, gente É 251, né Ué Como assim Eu não entendi Sério, eu não entendi Eu fiz um double kill ali Mas Eu não entendi nada, né Mas enfim, ó Vamos lá Vamos ver aqui, ó Pega mais diamante Né Quem que tá aqui do meu lado Eita Eita O cara do time vestido Tava aqui do lado, hein Tá aqui do lado, hein O cara vai nascer aqui Né Enfim, vamos lá, gente Vou ter que pegar aqui Uma picareta, mano Se não, já era Aí eu vou matar ele aqui, então Ué Não tô entendendo mais nada, galera Tô entendendo mais nada Mas enfim, ó Pegar a picareta aqui Nice Né Enfim, ó Vamos quebrar aqui, então O cara bugou, mano O cara bugou, velho Os cara morreu E não renasceu mais, não Meu Deus, galera Então, um momento É o momento, gente Eu vou pegar aqui Vou destruir essa cama aqui também Do laranja Ai, não Meu Deus Se eu morrer já era, galera Se eu morrer já era Aqui tá bugado Tá bugado a parada aqui Né Enfim, mano Vamos lá Boa Ah, já foi quebrado A do laranja já foi quebrada, galera E agora, mano É o seguinte Vou pegar todos os diamantes Que eu puder pegar Tá ligado Vou pegar o máximo Né Esse aqui não Quero interligar minha ponte com a dele Né E eu pegar o máximo que eu puder, gente Porque aí É o seguinte Já que não tem ninguém vivo mais Né Eu já consigo ficar mais forte Ok Inclusive, eu vou fazer um arco Muito poderoso, galera É o arco do vídeo Né Que vocês viram aí no título Tá ligado Esse aí, galera É o arco mais poderoso aqui do servidor Né Ele dá veneno Ele, mano Ele dá muito dano Tá ligado Muito dano mesmo Né É um arco poderoso Né Bem forte mesmo Enfim, ó Então vamos lá Vamos por aqui Né Aí, meu Deus Tem vídeo passando parco aqui, mano Então eu vou ter Fazendo um bloco aqui Né Ok, galera Minha garganta tá pulsando um pouco Porque eu tô gravando um monte de vídeo seguido Sério Tô gravando muito vídeo seguido Né Então tá tenso, gente Mas vamos lá Vamos lá, mano Só um dia que a garganta ruim Vai afetar muito não Né Enfim, ó Aí, meu Deus Calma aí Tenho que botar pra minha ilha Já tenho oito diamantes Né Eu queria mais, mano Eu queria mais Mas só que não dá não, gente Não dá não Né Ah, pior que dá, mano Pior que dá, galera Tem a outra ilha ali, ó O cara também não deve tá pegando Né Enfim Ai, meu Deus Ele deve tá aqui no meio, gente Ele deve tá aqui no meio, gente Porque Tá sem esmeralda nenhuma Né E quando tá sem esmeralda nenhuma Com certeza o cara vem no meio Né Com certeza, mano Enfim, vamos lá Boa Ok Sempre olhando pra trás Que eu não sei se o cara tá aqui Ok Aí, boa, galera 10 diamantes Nice Eu e minha ganância aqui de diamantes Né, mano Nunca Nunca fico sem pegar Muito, né Enfim É, o cara não tá aqui não, mano Tá de boa, galera Vamos lá, então Vamos voltar pra nossa ilha Ai, mas tem mais diamante aqui Ou não Ah, não tem não Tem não Vamos voltar pra nossa ilha mesmo, galera Vamos ficar de boa Né A gente pega só o resto que tiver ali mesmo E já faz o pegueiro de massa De minério, né Que eu vou precisar muito, gente Muito mesmo Né Enfim Então partiu Vamos lá Aí O cara ainda tem cama, mano O cara ainda tem cama Eu também tenho cama Né Mano, eu tenho que tomar muito cuidado Muito cuidado mesmo, gente Vamos lá Cadê esse cara, mano O cara tá escondido na ilha dele, será? O cara do time azul, né Ô, louco Azul não O cara do time ciano, na verdade, né O cara tá escondidão ali na ilha dele Né Vamos lá, então, mano Vamos ficar esperto Será que ele pegou diamante? Ou ele tá bugado também Será que o servidor bugou? Ah, não bugou, não Bugou, não Olha o cara aqui Olha o cara aqui, mano Vamos lá Aí Eita Mata, mata Mata, mata Vai, vai, vai Meu Deus do céu Ah, ele me bugou, galera Ele me bugou Enfim Eu vou tentar matar ele Vou tentar matar ele antes disso Antes dele chegar lá na cama dele Né Ok Ok Vai, vai Boa Boa Matei Boa, galera Consegui Peguei 10 esmeraldas, mano Caraca, velho Tá, eu não vou quebrar a cama dele, não Porque eu quero mostrar o arco pra vocês, galera Senão eu não ia poder ter quebrado Né Já poderia estar muito mais de boa Mas enfim Vamos lá, galera Vamos vazar daqui Aê Boa O cara não tá vindo atrás Então tá sus, galera Tá de boa Né Ai, meu Deus Quase eu cair Quase Meu Deus do céu Meu Deus, galera O cara aqui é print, gente Print eu tiro no lobby, gente Eu fico um tempão no lobby lá Tirando print com vocês Né Mas um salve pra vocês, Madix Eu espero que tenha falado o seu nome certo Né Enfim, mano Vamos lá, então Vamos lá Cadê esse cara, mano Cadê esse cara, galera Será que ele vai pegar uma esmeralda? Não, ele tá indo pra minha ilha Ele tá indo pra minha ilha, galera Vamos lá, então Vai Vai Ai, meu Deus Bugou o bloco Bugou, galera Tomara que ele não tenha TNT Tomara que ele não tenha TNT, galera Se ele mudar de item ali no braço dele Ferrou Vai, vai, vai Vai Meu Deus Matei Caraca, galera Boa Aê, GG Né Ok, galera Já consegui fazer alguma coisinha Ó Comprar aqui o arco Cadê, ó Seis esmeraldas E Não Não, essa aqui não Essa aqui é de lentidão Essa aqui, galera Meu Deus Meu Deus Tá Eu vou É envenenada Ai, caraca Tá, calma aí Lentidão É essa aqui Não, é envenenada É melhor, galera Envenenada é melhor Né Pronto Gastei tudo na coisinha ali Né Vamos deixar essa aqui agora assim Né E a minha espada também, mano Boa, galera Prontinho Aê Ok Amadura Nice E Ai, caraca, mano Sai daqui Sai daqui, mano Cadê esse cara Ué Meu arongolem fugiu? Como assim? Ah, tem tempo de arongolem agora, né, galera Eu esqueci Né Ele morreu sozinho Ok, gente Eu vou deixar as flechas de lentidão aqui Né Que eu não vou usar, não Né Mas enfim, mano Eu tenho o melhor arco de todos agora, mano O melhor Tá ligado? Agora eu tô muito forte Né Inclusive eu vou levar agora, ó Vou levar uma picareta pra lá Né De diamante Né Só de coisa, mano Cadê? Aí Pronto, galera Temos aqui Aí Beleza Vamos levar Melhor picareta também Né E aí sim, mano Agora sim a gente tá poderoso Né Se eu vou levar até um Enderpeel também, galera Só pra Por precaução Tá ligado? Enfim, mano Boa, galera Prontinho Agora sim a gente tá forte aqui Né Vamos usar nosso arco Que é muito forte também Galera, esse arco dá uns Tipo, quatro É Tira uns quatro corações mais ou menos Tá ligado? Mano, é muito forte Dá pra você matar a pessoa muito fácil com ele Muito fácil mesmo, né Enfim, ó Vamos lá O cara Eita Eu deixei minha flecha no baú, mano Como assim, galera? Como que eu deixei a flecha no baú? Eu deixei a flecha de lentidão lá Né E acabei julgando Ah, envenenado também, mano Ah, eu não acredito nisso Sério, eu não acredito nisso, mano Enfim, ó Vamos lá Aê Boa, cadê? Cadê? Aê, envenenado, galera Envenenado, mano Meu Deus do céu, gente Eu confio, mano Eu confio nesse arco Eu sei que ele é muito poderoso Né Enfim Então vamos lá, mano Então o cara nem perceba que eu fiz isso, né Nem perceba, mano Tem que ruxar pra cima dele, né Enfim, ó Vamos lá Vamos ver se mata Vamos ver se mata, galera Cadê ele? Cadê o cara? Cadê o cara, mano? O cara não tá aqui Né Tá de boa Aê Nossa, que ponte bagunçada, hein Que pontezinha bagunçada, mano Vou tentar matar o cara só com isso aqui Tá ligado? Só com isso aqui, galera Aê Boa Ok Vai Vai Eita Eita Meu Deus O cara tá tomando dano, galera O cara tá tomando dano ali Meu Deus Vai Aê Ó A desvantagem de querer print A desvantagem Vamos vir aqui Comprar coisa aqui Mano, foi mal, cara Foi mal Tá ligado? Eu vou tirar print pra você Só porque você é generoso Você é bonzinho Não me bateu Vai, tira print Aê Boa Galera, só que tá no finalzinho do vídeo, né Enfim, mano Tá de boa Não vou perder nada com isso Né Enfim, mano Vamos lá Vamos quebrar a comandadeira aqui agora Aê Mano Ó Agora eu vou matar ele só na flecha Só na flecha, galera Vamos lá Vai Olha isso Como é que o arco é forte, mano Meu Deus Eu acho que ele é um pouco cura aqui também, né Mas tá dando veneno nele, mano Então é muito forte mesmo Né Ok Eita, o cara não morre não Eita, acho que tá com cura aqui, galera Tá com cura aqui na ilha dele Né Mas enfim, mano Vai ser assim Vai ser aqui no arco mesmo Né Enfim, ó Só no arco Só no arco, mano Só no arco, galera Só no arco Ai, meu Deus do céu, mano Mas é o melhor arco que tem aqui, galera Muito caro Cada flecha custou uma esmeralda Né Mas enfim, mano Vamos lá Vou matar ele na flecha Matar ele na flecha, mano Vai Vai Meu Deus do céu, mano Esse aqui é o melhor arco do jogo Sério Se fosse topzão, mano Seria top Tá ligado Tipo um hit, imagina Que, ó PIXeria Mas enfim Será que você vai matar ele só na flecha É, mano Ficou faltando Ficou faltando Tá com cura aqui na ilha dele, galera Mas enfim, mano Então foi isso aí GG Aê, galera Olha isso Que que é isso, mano É o ono em flecha Caraca, mano Mas enfim, galera Então foi isso aí Eu espero que você realmente Você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like aqui Salve pra uma dica aí Ficou bem bonzinho Me bateu depois, né Mas enfim, galera Print eu tiro no lobby Inclusive aqui, ó Fico no lobby Galera aqui, ó Fico paradão aqui Tiro o print com todo mundo Ok, então Se você vir eu na partida, mano Pode me bater à vontade Tá ligado Bate, mano O máximo que puder Dê o seu melhor na partida Ok, eu quero trazer partida top Pra vocês verem aqui Ok Enfim, gente Então é isso aí Um beijão pra todos vocês Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau